Então, o grande diferencial do profissional que quer executar cuidados paliativos é que ele não pode ser um paciente especialista na doença, especialista na unha encravada do dedinho, do pé ou do dedinho da mão. Ele tem que ser uma pessoa especialista o todo, especialista em olhar as pessoas. Ele tem que olhar sempre a pessoa como o todo e não a doença. Ele não pode olhar o câncer, ele tem que olhar o seu João que tem o câncer. Esse é o grande diferencial, porque quando a gente olha a doença, a gente trata a doença, a gente esquece de olhar para aquela pessoa e quais são as necessidades dele. E por que isso é importante para a gente? Então, quais são as necessidades desse profissional que tem que ter esse olhar no tudo? Como todo ser humano, a gente necessita ser ouvido na essência. Então, se eu estou conversando com alguém, eu quero que aquela pessoa me entenda, que ela me compreenda. como ser humano também, a gente necessita ser notado, ser reconhecido. Então, se eu faço uma coisa legal, eu quero que alguém venha e fale para mim, puxa, que legal que você fez. É super importante a gente fazer elogio. Outra necessidade imensa que a gente tem é ter o direito de errar. Todos nós, como seres humanos, temos o direito de errar, aprender a recomeçar. E o que a gente tem que ter é a humildade de reconhecer que a gente pode errar e que a gente pode aprender com os nossos erros. Outra necessidade gigante que a gente tem é o direito de pertencer aos sistemas. Então, se eu faço parte desse grupo aqui, que a gente está dando essa aula agora, eu quero ser reconhecido. Se eu sou um físico, eu quero ser reconhecido no meu trabalho, se eu sou um médico, se eu sou um enfermeiro, se eu sou um técnico de enfermagem, um auxiliar. A gente quer saber que a gente pertence àquele grupo. Na igreja que a gente faz parte, ou na família da gente, a gente quer saber que a gente está ali parte integrante. E essas necessidades são de todas as pessoas. Então, o nosso paciente que está de frente para nós, ele também tem essas mesmas necessidades. E ele vai precisar desses mesmos... Ele vai precisar ser ouvido na essência. Ele vai precisar ser reconhecido como uma pessoa ali que está recebendo os cuidados. Ele pode mudar de opinião. Ele pode querer determinado cuidado agora, depois ele pode mudar de ideia. Então, ele, embora esteja adoecido, ele não quer deixar de ser parte da igreja. Ele não quer deixar de ser parte da família. Então, são todas necessidades que permeiam todos nós como pessoas. O que a gente busca constantemente? Desde criança, são pensamentos que vêm na cabeça da gente. Por que a gente nasce? Por que a gente morre? Por que a vida... Na nossa vida, a gente vive momentos de amor e momentos de extremo sofrimento? Por que a nossa cabeça nos leva, muitas vezes, para a questão de culpa? De culpa e de perdão. E uma coisa que não sei como é para vocês, mas que sempre vem à minha mente, é a questão da origem do mundo, a origem das leis. E tudo isso, por quê? São as questões que nos tornam pessoas, com as nossas escolhas, com o nosso comportamento, com a forma que a gente trata o outro. E tudo isso nos traz para a nossa própria ética, para a nossa própria bioética. Então, a gente vai conversar hoje mais especificamente desse profissional paliativista e da questão ética e bioética para a gente, enquanto profissional, poder executar o cuidado. Tem gente com o microfone aberto, vou pedir a gentileza de fechar, por favor. E a gente tem um princípio norteador da ética e da bioética, para a gente como profissional, que é o alívio do sofrimento. Então, a gente tem que ter, dentro desse olhar holístico que a gente tem pelo paciente, que a gente tem que olhar a pessoa e não a doença da pessoa, a gente tem que olhar também seus familiares, buscar um controle incessante, impecável, do alívio de todos os sintomas, principalmente da dor. Como a gente sempre insiste, a dor é do outro. Então, se o outro está me referindo àquela dor, eu tenho que fazer o meu melhor para sanar essa dor. Então, a dor é subjetiva, então, se ele está me referindo, eu vou cuidar da dor dele. Eu não posso taxar que o meu paciente é queixoso, que ele está sempre referindo dor, porque a dor é só dele. Isso é uma insistência que a gente tem que ter o tempo todo. Outro princípio nosso é a busca pela autonomia e pela manutenção de uma vida ativa enquanto ela durar. A autonomia é a principal parte do respeito nosso pela escolha da pessoa. Todos nós somos, enquanto nós temos autonomia das nossas escolhas e das nossas opções, o que a gente mais quer é ser respeitado nessa autonomia. E a gente tem que saber que até as pessoas mais sensatas também têm direito a escolhas erradas. Então, a nossa autonomia, muitas vezes, ela pode não levar para uma escolha que não seja a melhor, mas não importa. É a nossa autonomia. É o nosso livre-arbítrio, é a nossa chance de erros e acertos. Então, como profissional paliativista, a gente tem que zelar pela autonomia do nosso paciente e fazer com que a manutenção da vida dele seja a melhor possível enquanto ele durar. E a gente começa a ter esse princípio noteador cada vez mais reconhecido pela nossa sociedade. Sociedade médica, sociedade como um todo. Se vocês observarem, cada vez mais se fala sobre cuidados paliativos. Antigamente, quando a gente preparava para dar uma aula de cuidados paliativos, a gente tinha poucas referências. Hoje em dia, graças a Deus, a gente consegue ter esse domínio de conhecimento muito mais pulverizado. A Carol, na semana passada, trouxe para a gente, e eu vou reforçar aqui, quais são os princípios da bioética, da ética e da bioética em cuidados paliativos. O princípio da autonomia, ele é soberano. Ele sobrepõe todos os outros. Por quê? Porque é o governar a si mesmo. É a gente dar para o paciente o direito à escolha. É a gente dar para ele, a gente dá para ele todas as condições dele fazer essa melhor escolha. Então, ele tem que estar extremamente bem orientado de qual é a sua situação de saúde, qual é do seu prognóstico, das expectativas, porque ele só vai poder fazer as melhores escolhas e exercer a sua autonomia se ele, de fato, souber e entender o que está se passando com a vida dele e com a saúde dele. Então, essa autonomia, para ela acontecer da melhor forma possível, ele tem que estar muito dono, muito empoderado da sua própria situação de vida. Outro princípio é a beneficência. eu tenho obrigação como profissional de levar o melhor bem-estar para esse paciente. Então, tudo que eu puder fazer pelo bem-estar dele é o princípio da beneficência, o que, para a gente, passa a ser uma obrigação. O princípio da não-maleficência é de não acarretar danos. Então, se eu deixo e o dano pode ser de diversas formas. O dano pode ser uma negligência em aferir os sinais vitais. O dano pode ser uma negligência de eu não limpar aquele aparelho de aspirador dele que está cheio de secreção. O dano pode ser eu não incluir a dor quando eu vou aferir os sinais vitais dele, já que a dor é parte dos sinais vitais. Então, isso tudo pode acarretar dano para o paciente. Se eu deixo ele com uma traqueia muito suja, muito cheia de secreção. Então, o princípio da não-maleficência ele leva a gente para o lado da qualidade e da segurança onde eu tenho que ter o maior zelo, o maior desvelo por esse ser humano que está recebendo cuidado. E o princípio da justiça eu acho que ele é o mais difícil para a gente porque o princípio da justiça ele seria um tratamento justo para todas as pessoas. e a gente sabe que a gente vive num país extremamente desigual. Então, eu tenho que buscar ali para aquela pessoa qual é o tratamento mais justo, qual é o melhor tratamento para ela. E muitas vezes eu posso esbarrar numa situação de governo, eu posso esbarrar numa situação de uma operadora de saúde, eu posso esbarrar na questão socioeconômica dessa família que não vai conseguir. como que a gente vai corrigir essa questão da justiça para aquele caso específico? Então, é buscar o melhor tratamento, o tratamento mais justo é o princípio da justiça. Está bem, gente? Eu falei para vocês o princípio da autonomia ele é soberano, ele que rege todos os demais. então, para que ele aconteça, o que o paciente precisa ter? 100% de certeza da natureza da sua doença, ele tem que saber qual tratamento foi proposto, as consequências ou não de se submeter a determinado tratamento e a decisão dele tem que ser livre de coerção. Então, ele não pode ser coagido a decidir, tem que ser proposto para ele todas as coisas, tem que ser dito para ele tudo e ele como ser humano autônomo ele tem direito de fazer as escolhas dele. Então, ele tem direito por exemplo de recusar um paciente de esclerose lateral miotrófica, ele tem direito de recusar a traqueostomia, ele tem direito de recusar a ser entubado. Agora, um paciente com a autonomia dele prejudicada, no caso um paciente com demência senil, essa autonomia ele não vai ter como exercer, porque ele não tem o cognitivo suficiente para ele fazer essa escolha. Então, alguém vai ter que fazer essa escolha por ele. Agora, quando a gente está de frente a um paciente lúcido, consciente, que tem um diagnóstico de uma doença sem chance de cura, ele, e ele sendo autônomo, eu preciso dar para ele todos os recursos do conhecimento técnico que eu tenho para que ele possa chegar nessa decisão do que que ele vai escolher. Se ele falar que ele não quer ser sondado, eu não vou poder sondar. Se ele falar que ele não quer ser reanimado, se tiver uma parada, eu não posso reanimar. Esse princípio da autonomia, então, ele é o soberano e, provavelmente, é o que mais causa sensações difíceis para a equipe de profissionais que está cuidando daquele paciente, caso a escolha da autonomia dele confronte com a autonomia do profissional, com a autonomia do profissional não, com a crença do profissional, porque a gente tem as nossas crenças, cada um de nós tem uma bagagem enorme de crença que a gente foi aprendendo ao longo da vida. Umas a gente herdou da nossa família, outras a gente foi aprendendo ao longo do nosso desenvolvimento. E o paciente tem a dele. Então, por isso a importância da escuta ativa, porque eu tenho que entender a escolha daquele paciente para ela ser respeitada. O que diz o Código de Ética Médica? Que nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes sob sua atenção todos os cuidados paliativos apropriados. A gente ainda não tem no Código de Ética do Corém um tópico exclusivo de cuidados paliativos. Eu imagino que muito em breve a gente tenha. O Corém Minas Gerais já está um pouco adiantado, eles já têm lá algumas coisas feitas em relação a isso. Mas, por enquanto, o Código de Ética que tem, que norteia cuidados paliativos, é o da medicina. Então, ele deixa o médico como o centro da equipe do cuidado. Porque, como é o único conselho que tem esse reconhecimento, então ele nos norteia. Então, o que seria ideal na prática da paliação? A gente tem médicos paliativistas, uma equipe de enfermagem treinada e habilitada para esse cuidado, psicólogos, Luzia, seu microfone está aberto, Luzia, por favor. Psicólogos, assistentes sociais, físio, fono, TO, nutre, todos esses profissionais com aprimoramento ou com pós-graduação, que seja, mas que estudem cuidados paliativos para que a gente possa ter uma equipe equânime, onde a gente consiga com todo mundo ter a, todo mundo tendo essa melhor, essa formação acadêmica para que a gente possa levar a dignidade e alívio ao nosso, ao nosso paciente. O nosso cuidado paliativo acontece em casa, a gente tem que ter o domicílio como um facilitador. Acho que vocês lembram do caso que a gente discutiu semana passada, onde foi percebido, depois que a gente chegou no ambiente familiar, nos cuidados que a gente prestou para aquela paciente, é que a gente percebeu que a dinâmica familiar não era favorável. Era uma casa que tinha estrutura física excelente, ela estava próxima de todos seus familiares, mas a gente não tinha uma dinâmica saudável, não era uma dinâmica que permitia um cuidado seguro, tranquilo, onde a paciente recebia carinho e afeto de todos. Então, a gente, desde o momento da avaliação, quando o nosso enfermeiro, ou quando é enfermeiro, médico e físio, porque dependendo da complexidade, a gente tem outros profissionais envolvidos na avaliação, desse momento zero aí, que é o momento do primeiro contato com o paciente e sua família, a gente já tem que tentar perceber como é essa dinâmica, como é essa estrutura da casa, a gente tem que ter perguntas chaves para a gente ir de encontro com essas respostas, porque a gente precisa desse ambiente favorável, e o ambiente favorável é o ambiente melhor para o indivíduo que está na nossa frente, que precisa de ser cuidado em casa. E o cuidado paliativo, ele só existe se a gente tiver um equilíbrio perfeito entre a equipe de profissionais que cuidam, o paciente e sua família. Se um desses três integrantes aí não tiver ativo dentro desse cuidado, essa estrutura vai cair. Se a família for ausente, ficar só entre os profissionais e o paciente não vai dar certo. Se ficar família e paciente, os profissionais forem omissos ou não forem os melhores naquela assistência, também vai cair essa estrutura. Então, a gente precisa de um relacionamento que seja um misto, de humanização, de comunicação, de respeito, e o vínculo ele é necessário que seja criado um vínculo, porque o vínculo ele traz a segurança e quando a segurança está intimamente ligada à qualidade da assistência. Então, eu preciso ter esse equilíbrio total entre esses três autores aí, atores da assistência. Muitas vezes a família não pode estar presente, mas ela tem um cuidador e esse cuidador é o representante dessa família. Então, ele vai estar exercendo aí esse papel. Como equipe multiprofissional, a gente tem que reunir as melhores habilidades de todos da equipe para ajudar o paciente a passar por essas mudanças de vida que a doença impôs. E a gente tem que ajudá-lo a fazer as reflexões necessárias para o enfrentamento dessa doença. Ajudá-lo, esse é um papel importantíssimo do serviço da psicologia e do serviço social, porque quando a pessoa tem a noção da finitude, de que aquele, que aquela doença que ela tem não vai ter cura, ela começa, se ela quiser, ela tem ali um prazo para ela organizar todas as coisas da vida dela. E isso só vai ser possível se ela estiver bem apoiada por uma equipe multiprofissional. Então, ainda insistindo um pouco na questão da equipe, do paciente e da família, então a gente tem que buscar esse apoio constante ao paciente e sua família, não adianta a gente cuidar só do paciente e não cuidar da família, porque se a família fica desequilibrada, vamos dizer assim, porque a família está sofrendo um luto antecipatório, ela sabe muitas vezes que aquilo que são, ela pode estar sentindo que é o último Natal, que é o último Ano Novo, que é o último aniversário, e essa sensação de perda, ela pode ser extremamente difícil para quem está vivenciando, então a gente tem que ter uma equipe totalmente instrumentalizada para lidar com essas situações. o apoio emocional, social e espiritual, o apoio espiritual, ele foi o último que entrou, o último reconhecido como necessidade dos pacientes. Há uns 15 anos atrás, começaram a estudar e perceber que as pessoas que tinham fé, que tinham religiosidade, independente de qual era a religião, que elas tinham uma melhor evolução do tratamento, e aí começaram a se estudar a importância da espiritualidade, e hoje isso já é sabido que é fundamental para o cuidado que a parte espiritual esteja 100% envolvida. E não é a gente chegar lá na casa e querer convencer o paciente a mudar de religião, não. Achar que a minha religião é melhor do que a dele. Sou eu, como pessoa, respeitar a religião que ele tem e ajudá-lo a que ele consiga exercer a religião dele. Então, essa tríade aí é importante, ela é primordial para a continuidade do cuidado, para sempre uma decisão compartilhada, baseada sempre nos princípios éticos. A gente tem que estar o tempo todo afirmando a vida e não a morte. Tomar cuidado, porque essa família, como eu disse, ela pode sofrer abalos. De repente, a pessoa que está doente é a única pessoa que trabalha. Essa família pode ser que ela fique sem renda agora, então, isso vai trazer um problema econômico financeiro gigantesco para essa casa. Então, além da dor de ter um familiar querido adoecido, esse familiar querido adoecido, se ele for o grande provedor, essa casa vai passar por uma dificuldade e vai ser necessária uma grande ajuda para enfrentar essa questão econômica financeira. é primordial que existam reuniões regulares. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer mais. O ideal seria, dependendo dos casos, reuniões até semanais, onde a gente conseguisse sentar com os familiares, com o paciente, quando possível, e com os profissionais que atendem aquela casa para estarmos juntos, conversando, e tomando as decisões todos ali juntos, de forma compartilhada. Qual que é o melhor cuidar? Quando a gente tem a qualidade da assistência com controle de 100% dos sinais e sintomas. Eu nunca posso negligenciar uma queixa do paciente. A dispineia, eu posso perceber, porque eu estou vendo que o padrão respiratório dele está alterado, mas eu não sei a intensidade. Só ele sabe. Então, o controle de sinais e sintomas é muito importante que ele seja dito pelo próprio paciente. Então, a nossa obrigação é de maximizar os benefícios, de minimizar os riscos, o alívio constante da dor. Vou insistir sempre com vocês. O alívio da dor é uma obrigação nossa. Então, o controle dos sinais vitais e o questionamento da dor o tempo todo. Se o paciente é lúcido, eu vou usar a nossa reguinha, perguntando para ele ali de 0 a 10 ou pela carinha. Agora, se ele é um paciente não responsivo, a gente vai usar a Paxlac. Se vocês ainda tiverem dúvidas, nos procure, a gente ensina, a gente treina a usar essas escalas, tá bom? o paciente tem direito de fazer da vida dele, o que resta da vida dele, como uma experiência de crescimento e de realização. Então, o tempo todo a gente tem que estar prevenindo tratamentos fúteis. Se eu sei que aquele pode ser, não posso propor para o paciente alguma coisa que vai ser fútil, que não vai resolver o problema de saúde dele e que ainda pode trazer mais dor, mais desconforto. então eu tenho que prevenir essas situações. Quais são os principais conflitos éticos que a gente enfrenta? Se a gente está postergando a vida diante de um sofrimento, um conflito gigantesco até onde a família pode aceitar. Teve um paciente que a gente cuidou recentemente, um paciente com esclerose lateral miotrófica, que ele pedia para dormir, ele falava que ele queria dormir porque ele queria morrer. Mas a família não aceitava aquilo. Então a família não deixou. Eles contrataram uma médica paliativista extremamente renomada, levaram essa médica até a casa, ela chegou para escrever morfina para ele porque ele tinha dores enormes e a família não deixou fazer. Então até onde a família deve decidir pelo paciente? Isso é uma discussão muito importante porque a gente tem essas influências no dia a dia. E aí a família quando ela convence o paciente aí a gente acata. Mas fica essa dualidade de situação ela é bem difícil. Então a gente precisa estar muito inteiro como profissional e muito aberto como equipe para a gente conseguir trabalhar melhor com essas situações. Outro grande conflito é que se o paciente não sabe sua real condição é muito difícil ele fazer alguma escolha. O princípio da beneficência está sempre na frente a gente não pode colocar a beneficência na frente da autonomia porque eu acho que aquilo é bom para ele. Não, ele é autônomo ele que tem que escolher. Outro conflito é fazer com que a família conte para o paciente alguma má notícia. O correto é sempre somos nós como profissionais de darmos as notícias que são necessárias. As vantagens e riscos dos tratamentos também é conflito porque às vezes a vantagem ela é interpretada para mim como vantagem mas não para ele como indivíduo. Então por isso que a gente tem que expor a situação real como ela é como ela deve ser e deixar ele com a autonomia dele e tome as decisões. A gente não pode confundir beneficência como paternalismo e um grande conflito também. Eu tenho que dar todo o respaldo para o paciente saber do que se trata em relação à saúde dele à história dele mas eu tenho que saber se ele é um paciente que tem o histórico de ideação suicida que ele tem no histórico automutilação porque aí nesse caso eu vou estar dando para ele noções sobre a doença dele mas eu estou negligenciando um histórico de saúde anterior dele de alteração emocional mental seja ela qual for. Então nesse caso aqui a comunicação ela tem que acontecer com a família então isso é um grande conflito. Por isso que a gente como profissional tem que conhecer aquele paciente o melhor possível saber de todo o seu histórico. O principal questionamento que a gente tem é o mais direto eu vou abreviar a vida? Então começou com cuidado paliativo as pessoas entendem como assim não vamos fazer mais nada então bota lá no quarto o último quartinho lá do final do corredor no caso do hospital ou em casa assim tem da mesma forma então se entrou em paliativo não tem o que fazer ele vai morrer rapidinho não é isso pelo contrário o que a gente quer dar é qualidade de vida para ele nos dias que ele tem de vida então o tempo de vida que ele tem que seja o melhor possível e prolongar a vida que eu não morrer é o que infelizmente acontece muito hoje nas UTIs eu estou com a mãe de uma amiga de 98 anos que foi submetida a uma grande cirurgia abdominal com 98 anos então assim foi entubada foi sondada 98 anos isso é um prologar de vida muitas vezes isso é uma distanásia e a gente já falou dos conflitos então quais são os principais questionamentos o que justifica então a gente esses questionamentos aí são discussões que a gente tem no dia a dia vai entubar não vai entubar vai sondar uma senhorinha com demência senil porque ela não está conseguindo engolir mais os comprimidos vai fazer uma GTT só que ela é uma paciente demenciada aí você passa a sonda você vai ter que restringi-la ao leito então são são questionamentos bioéticos que tem que estar a equipe e a família tem que estar numa sintonia muito delicada para fazer essas escolhas então assim a gente vai botar quantos aparelhos tecnológicos para manter essa pessoa viva mas que qualidade de vida essa pessoa tem né e qual que é o nosso papel frente a um paciente que pede para morrer a gente pode atender esse pedido isso é um grande questionamento da bioética eu vou passar aqui para vocês agora um deixa eu tirar aqui o share eu vou passar para vocês um trecho de um de um filme eu deixei meu som aqui bem alto eu espero que seja bom para vocês aí o som se vocês quiserem aumentar o máximo aí possível do som do celular de vocês eu recomendo até que vocês assistam esse filme inteiro é um filme chama uma lição de vida eu peguei só um trechinho aqui gostaria muito que vocês observassem se o som estiver baixo não tem problema porque ele tem legenda tá aí por favor fique atentos à legenda deixa eu só vou só fazer uma explicação aqui desse filme para vocês entenderem essa pessoa essa 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 história baseada em fatos reais é uma professora uma mulher solteira professora de literatura de uma grande universidade dos Estados Unidos e o médico residente que vai cuidar dela é um ex-aluno dela de poesia na época de ensino médio que ele faz ele é extremamente inteligente ele faz parte da equipe médica de oncologia desse hospital tá e ela está numa fase já bastante avançada de um câncer de ovário que ele faz parte O meu está sem o som. Leia a legenda, por favor. Aumenta o som do seu celular ou você fica na legenda. Aumenta o som do seu celular. 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 Esse jovem que foi aluno dela. Aumenta o som do seu celular. 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 Obrigada. 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 Impressionante, não é? Alguém quer abrir o microfone, fazer um comentário? Alguém quer abrir o microfone, fazer um comentário? Vamos conversar um pouquinho agora? Peraí, deixa eu apagar o vídeo aqui, porque senão ele vai recomeçar. Olha, Dani, estão me ouvindo? Sim. É bem bastante, né? A gente aceitar a escolha do outro, né? Quem está falando é a Tininha? É, foi eu. Ah, tá, eu não estava identificando pela voz. Desculpa, Tina. É que eu estou de máscara aqui, só eu e a pele na sala. Abre um pouquinho a janela e fica tranquila, sem máscara, para você poder falar com a gente. É um pouco humano da suna. Eu acho que é impactante isso, da gente entender... Tininha, fala mais alto, perto do microfone, por favor. Entender e... Não está me ouvindo? Estou, está baixinho, mas está bem baixinha a sua voz. Está, é porque estou no computador aqui da empresa. Entender a escolha do outro e respeitar essa escolha, por mais que vá de encontro com o que a gente acredita. Eu acho que nós, em quadros profissionais de saúde, temos que pensar isso e rever alguns conceitos que, quando a gente se formou, muitas vezes você não teve acesso a esse entendimento. Então, eu acho que isso é muito grandioso e muito válido. Alguém mais quer comentar sobre o vídeo? O que a gente pode falar, Tône? Eu acho que cada dia mais... Esse vídeo reforça para a gente a questão dos cuidados e da empatia de quem está ao lado. Dá para a gente perceber muito bem isso quando a gente percebe o comportamento da enfermeira ou da técnica de enfermagem que está acompanhando ela em relação ao médico, que teve vínculos afetivos no passado. Então, cada dia mais, eu acho que a gente tem que respeitar quem está junto. Quem está junto nesses nossos casos de paliativos e mesmo de pacientes com alta complexidade, eu sempre acreditei que a enfermagem tem que ser muito ouvida. Seja ela o técnico e o profissional que está na casa, quanto a enfermeira visitadora. Dani, eu estava pensando aqui em todo esse conteúdo que você passou de paliativo, que, afinal das contas, isso é um conteúdo e um comportamento que nós devemos ter não só no paliativo, mas em todos os casos de home care, desde baixa complexidade até alta complexidade. Porque o paliativo, a gente entende esse conceito. E na média e baixa complexidade, muitas vezes é um paciente de paliativo com poucos cuidados, com necessidade pequena. Então, eu acho que esse conteúdo que você passou, para quem é da área de enfermagem, eu também como assistente social e se tiver psicóloga aí e outras profissionais da equipe, eu acho que a gente tem que tomar como rotina, não só para paliativos, mas como um todo, tá? Esse curso não é um curso só de paliativos. Você está dando um curso de comportamento ético e bioética em home care, não só para paliativos. A gente está aprendendo muito. Mas, Otúnia, cuidar do paliativo é muito sinônimo de qualidade de vida, né? Então, se for pensar, todos nós que estamos aqui reunidos, se a gente tiver no nosso autocuidado esse olhar paliativo, porque um dia a gente vai morrer. Então, assim, minha melhor alimentação, meu melhor exercício físico, o meu melhor sono, tudo que a gente buscar para a gente que for melhor, a gente está trazendo para a gente esse melhor cuidado. O que a gente não pode associar é o cuidado paliativo com o fim de vida, com a morte, porque o cuidado paliativo, ele permeia a vida inteira do ser humano. Ele permeia a vida inteira do ser humano. E, na verdade, ele traz mais tempo de vida. As pessoas pensam, paliativo é sinônimo de morte, pelo contrário. A pessoa bem tratada, ela tem a vida dela prolongada no sentido de qualidade de vida, viver melhor. Justamente. Então, está sendo muito bom, viu, Dani? Parabéns. Primeira aula já foi ótima, a segunda está ótima, e eu estou me animando, daqui a pouco eu vou para a pós-graduação, tá? E aí eu comecei muito tensa hoje, porque foi muito difícil aqui em casa, travou, não funcionava a internet, o som não saía, eu fui testar o vídeo, não saía o som, aí eu fui ficando... Eu acho que o cuidado paliativo, a gente tem que trabalhar muito com empatia. O que nós faríamos se estivéssemos no lugar do paciente? Quando a pessoa tem que cuidar da dor, a dor é muito subjetiva, o meu limiar de dor é diferente do seu, mas eu tenho que acreditar que ele está sentindo dor. E eu tenho que tratar aquela dor até prova ao contrário, porque ele está se referindo àquela dor. Então, isso é uma coisa que em todas as minhas visitas, na minha vida de visitas sociais, eu colocava para a família, não despreze o sentimento de dor, converse com o médico, converse com a enfermeira, tente verificar o que é isso, porque às vezes até uma medicação placebo resolve o problema da dor, que às vezes não é uma dor física, é uma dor emocional, é uma outra dor que vai se criando. Então, só isso, gente, mas está muito bom, Dani, perfeito, viu, suas colocações. Adorando você aí como mestra, amiga. O que mais, gente? Acho que a Carolzinha quer falar, Carol. Eu quero falar, sim. Eu acho que o que a Tune falou é o que realmente é o nosso grande pilar, chave para os cuidados paliativos, é a empatia. É a gente saber ouvir na hora certa, saber calar na hora certa, e simplesmente estar ao lado do outro, daquele que é o nosso objeto maior de cuidado. a questão do princípio da autonomia ser o maior de todos os outros princípios, ele é nada mais é do que a gente tem que respeitar o tempo do paciente. E o tempo do paciente, às vezes, não é o nosso tempo. A gente, às vezes, a gente quer fazer... Não fomos treinados para aliviar apenas, fomos treinados para curar, né? Eu acho que a gente falou isso na aula passada, sobre cada profissional aqui na área da saúde, nós não tivemos na nossa academia aulas sobre cuidados paliativos, aulas sobre aliviar o sofrimento, independente se o paciente tem ou não possibilidade de cura. Então, assim, a gente tem que respeitar. O paciente é o foco, né? O nosso centro maior, não podemos esquecer da família. E outra coisa importante é o seguinte, a gente colocou... O vídeo foi sensacional, mostrando a falta de empatia do médico, apesar de que a gente não pode deixar de considerar o quanto ele também estava vivenciando um sofrimento, porque ele estava perdendo uma professora do que ele tanto aprendeu com ela. Mas o que a gente vê muito também é os pacientes não perceberem o seu tempo de parar. E a família obrigar o paciente a não parar. É um tratamento, digamos, curativo. Ontem eu estava passando visita no Santa Catarina e fui avaliar uma paciente na UTI de 36 anos, com câncer de mama metastático, já também sem possibilidade de cura, com, imagina, uma filha de 4 anos, com o marido ao lado e ela queria manter mesmo o tratamento intensivo, custe o que custar. Lógico que precisa, quando a gente fala de cuidados paliativos, não é só a enfermeira Daniela, não é só a médica doutora Márcia ou Carol, não é só a enfermeira Sônia. precisamos ter um trabalho muito multidisciplinar e interdisciplinar. Porque quando a gente fala de dor total, e a gente tem que avaliar todos os aspectos emocionais, espirituais, sociais, físicos do cuidado, a gente precisa se apoiar muito em nós mesmos, na equipe. A equipe precisa ter um apoio sólido, da enfermeira com o médico, o médico com o psicólogo, o psicólogo com o assistente social. Então, é uma engrenagem que ele não acaba jamais. Não somos autossuficientes, a gente vai precisar de um apoio muito grande do serviço de psicologia para lidar com essas questões de respeitar o tempo do outro e do nosso próprio tempo. Eu acho que é isso. Eu acho que foi incrível o vídeo, Dani. Maravilhoso. Parabéns. Eu acho que a gente está num caminho certo em termos de aperfeiçoamento e educação com todos os profissionais aqui envolvidos. Acho que logo seremos aí um grande time de cuidados paliativos domiciliares único, assim, de excelência mesmo aqui em São Paulo. Eu acho que a gente está num caminho sem volta. Parabéns para todos. A gente está... Não sei quantas pessoas estão agora assistindo. Não consigo visualizar aqui, mas eu acredito que sejam mais de 70 pessoas. 77, Carol. Então, é maravilhoso isso, né? É cada um deixando um pouquinho da sua rotina para estar aqui ouvindo e crescendo mais nessa área. É isso. Um beijo. Obrigado, Carol. Eu vou só passar os últimos slides aqui de uma forma mais rápida, porque para não avançar muito no dia de vocês, tá? Ô, Tina, vou pedir só uma ajuda. Pede para alguém ligar aí para a Fernanda, filha do parceiriente Irineu. Ela está me ligando várias vezes no celular. Eu não posso agora interromper. Pede para uma das meninas aí, a Casey, que for dele, por favor, saber do que você está tratando. O que ele está precisando. Então, deixa aqui, galerinha. Deixa eu botar de novo aqui só para a gente poder finalizar. Apareceu para vocês aí meu PowerPoint? Tem. Sim, apareceu. Então, a gente assistiu o filme, né? O filme eu quis trazê-lo. Na verdade, eu tentei muito. Até passei para a Carol ontem o episódio 9 do Chicago Med, porque ele é fantástico também. e lá envolvia uma filha, uma criança de 9 anos. Então, essas coisas, elas são bem chocantes e trazem muitas reflexões para a gente, né? Então, o que a gente quer? Qual o nosso objetivo enquanto empresa? E que eu acho que tem que ser o objetivo de todos os profissionais da saúde em relação ao seu paciente. É que a gente deixe que ele tenha uma morte correta. A morte mais é do que a ortotanásia. Então, é a gente dar esse tratamento digno e humanizado ao paciente sem interferir nos números de dias de vida que ele tem, né? Sem fazer ações terapêuticas obstinadas, que só vão trazer sofrimento. A morte correta nada mais é do que a ortotanásia, né? Que é a morte que chega na hora certa. Segundo, o padre Léo Pessini deixou, ele faleceu uns dois anos atrás, ele tem um livro maravilhoso chamado Distanásia, que quem gosta do tema eu recomendo que leia. Ele fala, ele discorre nesse livro exatamente sobre ética e bioética. Tá? É excelente esse livro dele. Distanásia, na verdade, nada mais é do que a gente esticar a corda, a gente fazer o paciente morrer depois do tempo, né? A gente ficar nessa convicção sem crítica alguma de tem que lutar, tem que lutar, tem que lutar até o fim e ficar impondo tecnolatria para esse paciente. Isso traz muita angústia para todo mundo, na verdade, né? A equipe médica como prescritora acaba sofrendo uma angústia muito grande também pelo insucesso do tratamento, porque o médico foi educado a curar, né? Mas curar e não cuidar. Então, assim, essa é uma mudança de olhar. Aí, para finalizar, eu queria falar para vocês que existe as diretivas antecipadas de vontade. A gente teve um caso agora recente, que foi o caso até que a gente explicou na aula passada, que a família tinha uma procuração, né? O pai da paciente tinha uma procuração que dava direito a ele fazer as opções de saúde. Mas a diretiva antecipada de vontade nada mais é do que qualquer registro que se tenha sobre vontades daquela pessoa. Eu já falei para todo mundo que eu quero ser doadora universal, se tiver alguma parte de mim que servir para alguém, pode tirar e pode levar. E se eu tiver demência, se eu tiver uma doença sem chance de cura, eu quero cuidar do paliativo exclusivo. Então, assim, eu não fiz nenhum documento no cartório, mas isso é dito para os meus amigos, para a minha família, né? Até a Angelina já sabe disso, minha filha. Então, assim, já brinquei com ela, falei, não vai fazer a mamãe ficar viva aqui de qualquer jeito em cima de uma cama, hein? Deixa eu virar a estrela. Então, isso são as diretivas antecipadas de vontade. que pode ser via testamento vital, onde se determina quem vai responder, né? Por você em questões de saúde, pode ser a procuração, pode ser uma ordem de não reanimação, tem diretivas, hoje tem documentos que se fazem para casos de demência, né? Então, se eu tiver demência, eu quero ser conduzida assim, assim, assim. Se eu tiver doença oncológica, eu quero conduzir assim, assim, assim. Então, não existia isso no nosso esquema de justiça. Isso hoje faz parte da ética e da bioética, porque se existem qualquer um desses tipos de documento, a equipe, por mais angustiada que fique, tem que acatar, tem que assumir, tem que fazer, tá bom? Isso, só para vocês verem que é o medo de alguém, olha, ele não quer ser entubado e não quer ser reanimado, tatuado no próprio peito. Oi? Ele não está na apresentação, ele está só com um slide e uma lição de vida ainda. Oxi, eu já evoluí para frente aqui. Não sei o que está acontecendo com o meu share aqui. Aparece o que para vocês aí? Agora sim, agora tem o senhor escrito. Não entubar, não reanimar. Então, assim, eu vou parar nesse slide, eu tinha outros slides de pessoas tatuadas, mas eu acho que a gente já passou bastante do tempo e o que a gente queria trazer à tona hoje é a questão mesmo desse relacionamento de compaixão pelo outro, que ele permeia a empatia, empatia é um dos sentimentos da compaixão, da gente conseguir não é poetizar cuidados paliativos, mas é a gente ser instrumento para esse paciente, para essa família, de maior auxílio e completude para que esse processo aconteça da melhor forma possível. né? Então, antes de encerrar, queria saber se alguém mais quer falar alguma coisa para dar essa oportunidade para vocês. Terça-feira que vem tem mais. Oi, Dani. Oi. É a Alessandra. Alessandra. Olha, quer abrir o vídeo para todo mundo ver seu rostinho? Eu estou no escuro aqui para ficar quietinha para o resto da casa ficar calminha e eu poder acompanhar bem tranquilinha a aula de vocês. Então, tá bom, pode falar. Eu achei maravilhosa a aula em relação ao vídeo. Eu fico vendo que é muito difícil para o profissional a hora de parar. seja ele qual ali a hierarquia ele segue. A gente vê uma pessoa parando parece que é o errado na situação. Né? Mas, assim, estou aprendendo muito com essas aulas e já sendo o máximo porque, como você falou, não fomos treinados ou não foi o que foi ministrado para a gente, né? Aceitar esse momento do próximo, né? Então, está sendo maravilhoso. Estou amando e, assim, quero muito ser essa profissional aí treinada para ser a intensivista paliativista. Não pode já não atrapalhar, eu só estou... Entende? Oi! Oi, Bá! Olha aí, doutora Bárbara! Doutora Bárbara Vizelli, sócia fundadora da Projeto, uma honra, Bá! A gente fazia cuidado paliativo muito antes de você falar disso, não é verdade? Bárbara, eu insisto, toda aula eu falo que nos anos 90 só era cuidado paliativo, né, Bá? Só não levava esse nome, mas era o que a gente fazia. O seu Hans, o seu Hans, para mim, é o melhor exemplo, que foi o nosso... Uma das coisas que eu acho, assim, eu tenho honra, vários pacientes daquela época lá da Philips, que eu cuidei, eu cuido até hoje das esposas. Olha que legal! É isso, mostra que elas acatavam, achavam que a gente estava muito certo, né? Verdade. Isso é muito importante. Tá? Eu gosto de lembrar disso, porque a gente não tinha, a gente tinha a formação de humanização, né? A gente não tinha isso formatado com o nome de cuidados paliativos, mas era o que a gente fazia, a gente sabia respeitar quando não era para sondar, a gente sabia respeitar quando era para deixar sentadinho no sol com a rádio que ele gostava de ouvir, com o copo de uísque do lado, sabendo que ele tinha um tumor de esôfago enorme, mas ele só queria sentir o cheiro do uísque, balançar o copinho do lado da orelha, né? Então, assim, a gente tem muitos, aliás, todos os pacientes que eu acho que a gente cuidou dos anos 90 até 2005 eram exclusivamente paliativos. A gente não tinha, naquela época, paciente que ia só para a TB, como tem hoje, né? Foi uma fase que a gente pegou muito paciente oncológico, neurológico e HIV, né, Bá? É, bastante. E a gente não tinha esse nome, mas já fazia isso. Fazia, mas... E a gente ia, e a gente era uma dupla forte. Tenho muito orgulho aí da nossa história, por isso que eu estou feliz de você estar aqui. Isso aí. Valeu. Nós temos uma testemunha grande aí, a Heleninha aí, que está com a gente há mais de 20 anos, né, Helena? Participou de bastante dessas histórias também. Eu não vi a Sônia aí hoje, ela ia fazer a implantação de um paciente novo, acho que a Sônia não conseguiu entrar. Mas é, é isso aí, gente, parte da história. Eu não vou, já são 10h20, então eu não vou fazer a última nuvem de palavras. se vocês quiserem escrever no chat, porque é mais rápido, e uma palavra, como é que vocês estão saindo daqui hoje, se vocês quiserem escrever no chat, eu vou ficar muito feliz. E pensem sobre essas diretivas antecipadas de vontade, quando vocês estiverem com seus amigos ou com a sua família reunida, falem sobre isso. Isso não é mau agouro, não, não atrai nada negativo. é uma forma muito importante das pessoas nos conhecerem, saber quais são as nossas escolhas e os nossos gostos, para poder nos ajudar em algum momento. Então, eu queria deixar um convite aqui para vocês hoje, para que vocês, a gente precisa tirar o tabu da morte, da palavra morte, é um processo natural, quem nascer um dia vai morrer. Então, que a gente possa, sabendo da gente mesmo, que a gente possa conversar com isso de uma forma mais natural com as pessoas que a gente gosta e que estão por perto de nós. Aí as palavras, amadurecida, gratidão, humanizada. Isso aí, gente. Obrigado, Carolzinha, doutora Márcia, querem falar alguma coisa? Feliz que você entrou. Parabéns. Só damos parabéns pela aula. Fantástica. Começou truncada, né? Comecei nervosa. Não tem nada a funcionar. Parabéns a todas vocês. Eu não posso fazer essa aula da Projeto, porque meu companheiro de sala fala alto demais. Então, eu tenho que fazer essa aula aqui, quietinha. O Dani, onde eu acho o filme e a sua lição? Tem no YouTube, ele completo, Bárbara. Uma lição de vida. Ok. Obrigada. Uma lição de vida. Ele é da Uma Turmer. Uma Turmer. Ele é maravilhoso. Eu lembro até o cinema que eu assisti ele, hein? Eu assisti ele lá na Paulista, lá no Gemini. Incrível. Ele é de dois mil e pouquinho. Ele é muito antigo esse filme, mas ele sempre me marcou. Eu achei ele maravilhoso. E vou insistir, quem tem Globoplay, Chicago Med, episódio 9, da temporada 1, é uma bioética do caramba. Ele é mais intenso do que decisão de vida. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. Obrigada. Até terça que vem. Terça que vem uma aula bem mais técnica no sentido de que o tema de semana que vem é indicação, prognóstico e desospitalização. Não percam. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.